Hoje eu quero conversar contigo que se sente salvadora do mundo. Muitas vezes a gente acaba trazendo esse padrão lá do nosso sistema familiar. Se a gente for observar, se a gente for analisar a nossa família, o nosso sistema, a gente vai perceber que outras mulheres já fizeram isso. Outras mulheres já tentaram salvar o mundo. Só que o que acontece? O próprio Bert Hellinger tem um livro chamado Ordem de Ajuda que podem nos esclarecer muito nesse sentido. Primeiro, a pessoa que tem essa necessidade de salvar o mundo tem que ver, tem que analisar até que ponto que ela tem controle, tá? Porque pode estar muito associado a isso, aquela pessoa controladora. Tem que ser do jeito dela. Ou seja, se o marido tá fazendo algo que ela julga que tá errado, ela tem que ir lá fazer. Ela puxa pra ela aquela responsabilidade. Só que se a gente for analisar sobre um outro prisma, a gente vai perceber que o marido tá fazendo da forma que aprendeu, da forma que sabe. Não necessariamente que tá errado. É apenas um ponto de vista diferente. E essa mulher que é a salvadora, que quer fazer tudo sozinha, ela acaba se sobrecarregando. Ela puxa tudo pra ela e fica pesado. Em algum ponto vai começar a doer o ombros, doer as costas, doer a coluna. Por quê? Porque tá pesado. Porque é muita coisa. É muito peso pra ela. Então, é importante entender isso. E com relação às ordens de ajuda, a gente tem que cuidar pra gente não se intrometer na vida das pessoas. Porque as pessoas têm livre-arbítrio. Cada um pode escolher, independente se você acha que aquela decisão é certa ou não. É a decisão que a pessoa dá conta naquele momento. É a decisão que ela julga a mais correta. E não necessariamente que esteja errado, só porque é divergente da sua. Então, ordens de ajuda. A gente só pode ajudar quando a pessoa pede. Quando a pessoa está disponível a receber. Nós não podemos nos meter. A gente não pode. Não, deixa aqui que eu faço tudo sozinha. Não, isso gera um monte de emaranhamento. Gera um monte de conflito que você vai ter que lidar depois. Então, é importante respeitar isso. É importante só oferecer ajuda quando a pessoa pede. Quando a pessoa está receptiva pra receber. Quando a pessoa realmente quer. Não adianta. Você não vai conseguir mudar a outra pessoa. Até porque a única pessoa que a gente consegue mudar é a nós próprios. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade de aceitar que cada pessoa está num processo. Cada pessoa tem um entendimento. Cada pessoa tem uma mentalidade. E está tudo certo. O mundo é assim mesmo. De pessoas diferentes. Está tudo certo. Então, a gente precisa aprender a respeitar tudo isso. Tudo de bom pra você. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo.